. 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 Ó, o cunhado veio hoje buscar a Mano, de tarde nós vamos para casa, vai passar uma carninha para nós hoje, ó Mano, bom dia, bom dia, bom dia, ó, o dia está bonito, meu povo, ó, sol brilhando, ó, antes estava nublado, agora abriu só, isso aí ó, ó, a churrasqueira preparada, lá o cunhado vai assar uma carninha para nós, . 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 aqui o cunhado ao vladimir espetou a carne aí a churça a carinha assada pra nós o fogo só chãozinho ó de boa ó já acenderam o fogo o avô cunhado lá tá arrumando uma telha é que o pessoal toma chamar ao sol aqui ó brilhando hoje vai dar praia de calorão caso lá o bloco é tu que vai fazer o bloco a vinagre acho que eu tenho perdido na geladeira vou lá ver se tem outro vou lá ver a mas daí é adianta que vai fazer então ai olha o golpe olha o golpe que eu tenho que tá pescando tá fazendo é conhecido o vento e aí ela só colocou até porque do vento o o assador hoje é o cunhado aí a gente é isso aí já tinha um aqui né acontece que queimou né o assado aqui do cunhado ó Deus o livro é só só gostosura tô de bom ó adindo aí hein feliz da vida ó gente maionese as coisas estão prontas aqui ó só esperando o assador lá com a carne tudo numa boa tá pronto tá pronto tá pronto ai você rir sozinha agora né tiver tirar aí ó tudo aí gente ó prontinho ó sai para a mesa agora vai rar cunhada aí perdendo a boquinha né a tábua tá ai ó ai eu lavei tá lá em cima lá ó é tirar uma foto aí no espeto aí vai raça doura Coitasse devagarinho Brincadeirinha, brincadeirinha Olha gente a carne Olha só A delícia, suculenta O jogador foi tomar um banho Tá muito calor, olha as caras de fome Tem tudo aqui Ah, não é esperando Almoçar Tudo prontinho Só nós almoçar Maionese, carne Arrozinho Broque Isso aqui é o que? Vinagrete com maionese Cadinda fez E a mana vai deixar Nós hoje ela vai embora O marido dela vem buscar É, amanhã ela começa a trabalhar Acabou a mordomia da mana aí Hoje ela vai O maridão dela vem buscar E ela vai pra casa Aí a gente já pegou O maridão dela pra passar a carne Vai trabalhar pra juntar o dinheirinho Pra nós vim O ano que vem Olha o presente que eu ganhei Olha Ganhei um monte de presente dela Ganhei chinelo Ganhei vestido da Dina Ganhei cadeira Ganhei peixe A Dinda se afogou Calma Dinda Calma Ganhei um monte de coisa Gente Valeu Valeu A volta sempre A volta sempre Visita sim Né pessoal Maravilhoso Olha aí Olha Olha Isso aqui combina Com vestido Com vestido Que tu me deu Vou na churrascaria De chinelo De dedo E vestido Que a Dina me deu Mas outro dia Eu vi um cara de terno Com um chinelo amanhã Agora virou moda Né gente Muito bom Ai ai Então é isso aí gente Só vai aguardar Pra nós boiar Tchau gente Vamos com Deus Se cuida Obrigada Tchau Vamos com Deus Obrigada Pode deixar hoje de tarde Vou aproveitar Tá bom Ah gente A Mano e Cunhada Estão indo embora Ai que dó E o sol Está pegando lá Tchau Vamos com Deus Fora embora Gente Fora embora Olha 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 o mar Olha Nublou Está cheio de nuvem Mas está calor Gente Está muito calor Ai A Mano foi Dá um dó Né Fora embora Nem deu tchau Para eles Estão no banheiro Fora embora Vamos com Deus Gente Olha a minha flor Com a mãe linda Gente Olha só Pessoal Olha Olha que lindezza Essa aqui A filha comprou Para mim Lá Na minha cidade Trouxe Olha Que lindo Olha Que coisa Mais linda Gente O nome Dessa flor Para quem não sabe É a lamanda Tem amarelo E tem arroz Olha só Isso aqui Olha os espetos Cunhado A sua carne Para nós Estava maravilhoso Gente Pensa em uma carne gostosa Aqui é as 11 horas Olha que lindo Agora elas estão fechando De manhã estava tudo aberto Lindo demais Olha a preguiça Vamos olhando Agora nós almocemos bem Graças a Deus Comemos aquele chascão Agora olha aí Olha a preguiça Do pessoal Agora eu vou comer sobremesa Sorvete Eu que fiz Olha gente O meu sorvete Fiz sorvete caseiro Para nós A banda e o cunhado Quiserem comer Foram embora Olha a gente Ele não gosta de sorvete Assim Sorvete normal Ela gosta daqueles açaí Ah é Ela gosta de açaí Olha É leite condensado Muito bom Muito Está muito bom Gente Não é porque eu fiz Mas está uma delícia Olha a filha Sorvete